O Gael tá se afogando, a Joaquina desafiou o Gael. Como assim? Tem colete, daí ele se afogou. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Esse joguinho é muito legal, meu amor. Ó, Valéria, Valéria, tão batendo na porta. É verdade, espera aí, Silvio. Tá, eu vou atender a porta. Quem será, hein? Quem será? Será que... Valéria, o Gael tá aí? Olha, a Miau. Miau, entra, entra, entra. Entra, tá aqui o Gael. Que bonita, que legal. Quem sabe a gente vai lá e entra na piscina. Já tô de protetor celular e biquíni. Oi, Miau. Calma, espera, chega. Dá um abraço aqui, um beijinho, tudo bem. Ai, que você gosta pra se gerir de protetor solar. E eu passei lá, porque tá um calorão. E eu não posso me queimar. E vocês estão de férias, tem que aproveitar. Olha só, o Gael até ficou alegre, ó. É, ele tava ali me mostrando um joguinho que ele baixou, né, Gael? É. Ah, então vamos, vamos pra piscina. Vamos lá, vamos pra piscina. Vamos lá, vamos pra piscina. Mas o gato, a Miau gosta de água. Eu amo água. Eu amo água, mas gato não gosta muito de água, né? É, ela é filha da mulher gato, é uma gatinha. Mas ela adora uma água, parece mais um peixinho. Diferente da minha mãe, que não gosta de água. Ah, olha isso. O que foi, filho? O que que é? Ah, vem cá. Só um pouquinho, Miau. Espera aí. Tá bom. Eu não sei nada. É a Miau nada que nem peixe. Que nem peixe? Não, não, a gente te ensina então aqui junto com ela? Eu uso boia. O que que tem, meu amor? Mas não tem problema. Cada um tá numa fase. É? Vai aprender, espera. Não precisa ficar triste. E a Miau é boazinha, né? Ela nem vai dar bola. Ela nem vai ir. Sim, ela não vai nem se importar. A gente tem a tua boia aqui, a única coisa que a gente tem. Então tira a camiseta, vai botar a boia. Já tinha passado protetor nele, né? Eu passei protetor nele, lógico. Coloca a boia então. Olha só que lindo que fica. Fica até bem bonito, bem colorido. É, fica bem fashion, né? Bem fashion. Olha aí. Gostou, Miau? Gostei. Viu? A Miau não se importa. Não precisa ficar assim, meu amor. Tá de boia. Tá de boia. Porque ele tá aprendendo a nadar, Miau. Não se importa, né? Não, claro. Tem cada um tem só fase. Isso. Isso mesmo. Só então vocês podem... Viu? Não precisa ter problema. Não precisa ter problema. Vai com a boinha. Vai, aos poucos, tu vai pegando o jeito, tá? Estão preparados? Peraí, Valéria. Vem. Estão batendo na porta. Estão batendo de novo, mas de novo. Bom, vocês fiquem aí, já. É, podem ficar ali, ó, já na escadinha. É. Vamos ver quem é lá na porta. Puxa, amor. Vamos abrir a porta, vem. A porta! Tá aqui, tá aqui, Valéria. Tá aqui, ó. Tá aqui? É a Joaquina. É a Joaquina. É a Joaquina. E agora? Tá, vou abrir, né? Oi, Joaquininha. Oi, Valéria. Fiquei sabendo que vai ter uma festinha aqui na piscina, né? Festinha? Mas quem é que te falou? Eu vi a Miau aqui na porta falando. Por acaso tu tava seguindo a Miau, Joaquina? Não. É, foi por coincidência. Coincidência? E por que vocês não me convidaram? Mas a gente nem sabia que ia ter festinha aqui na piscina. Ah, a Miau acabou de aparecer. E ela que convidou o Gael pra irem na piscina. Pois é, mas será que eles vão gostar da Joaquina aqui? Mas é claro que vão gostar de mim. Por que não gostar? Bom, a Joaquina sempre foi amiga deles, né? E sempre foi boazinha, né? Ela não deve ter mudado tanto. Só o visual, né? É. O visual, o visual. É só o visual que mudou. Deixa eu ir lá. Eu tô louca pra ajudar. Tá, vai indo lá, vai indo lá, vai. Ô, Valéria. Tudo que ela falou agora? É, pois é, mas a gente tem que tomar cuidado com ela, tá? Aí a gente... Ela mudou muito, a Joaquina não é mais a mesma. Tá, vamos lá falar, vamos lá falar com eles. Vamos lá, vocês estão ali. Joaquina, meu amigo, eu fiquei. Peraí, o que que tá acontecendo aqui? Eu tô ali, mas porque eu tô de bolha. Joaquina, vai ir aqui mesmo. Sério isso, Joaquina? Mas é claro, né? O que mais seria? Mas o que tem? É melhor ele se proteger do que se afogar ali, porque ele não aprendeu a nadar de Joaquina. Tá, e tu não pode, não pode rir da... Tu não sabe de nadar, de... Tu tinha um ano e não sabia nadar. Hã? O assunto é dele, não meu. Até minha sereia sabe nadar, olha aqui, ó. Ah, isso é porque tu tá segurando, então dá um tipo, ó, que nem é arco. Olha ali! Ih, o Gael tinha razão, que a Miau, ela não parece um gato, parece um beijo. Chegou a cair as orelhas dela lá. Ah, mas olha só. Joaquina, tu não pode rir dele só porque ele tá de boia. Ai, tá! Ai, Joaquina, tu mal chegou e já deixou o Gael de... Pode sentar? Triste. Pode sentar? É claro, meu amor, não dá bola pra Joaquina. Eu acho que ela... Ela não fez por mal, né, meu amor? Ai, por favor. Boa, coitadinho, depois ele vai ficar com receio de entrar na piscina. Tá, olha só, tu trouxe o biquíni? Trouxe. Eu te acostumo. Ah, então, coloca o biquíni lá pra te entrar na piscina com eles, então, tá bom? Ah, eu acho, peraí, eu acho melhor que... Eu trouxe até o óculos de mergulho. Óculos de mergulho? Fica aqui, meu amor, que a gente fica... Olha como é que tu ficou sabendo disso, hein? Ué, eu vi tu. Tu virou papagaio pra saber de tudo? É. Olha aí. Olha a Miau, tá lá com as garra piadas. É. Tá, tá, Valera. Tá, mas peraí, eu acho que pra Joaquina entrar, a gente também tem que entrar. Só que a gente tá sem os trajes de banho, é melhor a gente se arrumar. Porque a gente não pode deixar eles sozinhos aqui, eles têm que estar cuidando, né? Tá bom, vamos lá, então, vamos lá. Então, vocês fiquem quietinhos aqui que a gente já volta, tá? A gente vai colocar nos trajes de banho também, tá bom? Eu também vou botar. A gente vai entrar na piscina com vocês. Não, Joaquina, tá ali, ó. Ali tem o quartinho ali, tu pode trocar ali, tá? Isso. Oi, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Eu acho que a gente tem que ficar de olho, os dois olhos bem lançados pra cima. Pois é. Porque a Joaquina, ela não tá normal, não. Deve estar enfeitiçada com alguma coisa. Então tá, vamos lá e vamos voltar. Agora vamos lá pra ver o que que eles tão aprontando, né? O Gael tá se afogando, a Joaquina desafiou o Gael. Como assim? Tem colete, daí ele se afogou. Vamos ver, vamos, 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 vai, 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 vai. Gael. Pega ele, pega ele, pega ele. Pega ele. Traz pra cá, traz pra cá. Traz pra cá, traz, traz, traz. Calma, 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 tranquilo. Deu, Gael? Tá melhor? Eu salvei ele, falei, eu tenho que me agradecer, viu? Ah, peraí. Se não fosse eu, se não fosse eu, ele tava aqui afogado. Peraí, o que que tá acontecendo aqui? O que que aconteceu? A Joaquina desafiou o Gael a pular a secolete, daí ele se afogou. Meu Deus. Isso não pode acontecer. Jamais. Espera, a gente já tava chegando com o meu filho. Tu não pode se importar com isso. Tu não sabe se importar, tu não pode ser assim, meu amor. E ela tava rindo dele. Não podia provar. O que tu não sabe fazer ainda, tá tudo bem. Mas, Valéria, o problema não foi o Gael, o problema foi a Joaquina que fez ele pular sem o colete. Sim, mas a culpa dela. Porque sempre tem que ser minha culpa. Porque é o que tu faz. Isso não se faz, acho que tu tem que pedir um, fazer, né, um pedido de desculpa a todos. E principalmente o Gael. Desculpa, Gael, desculpa. Joaquina, o que tá acontecendo? Vocês sempre foram os melhores amigos. Sim. E agora tu tá assim. Só porque o Luffy te transformou nessa coisa aí. É, Valéria, eu acho... Agora ela reconheceu aqui, Rô, né? É, tu era muito mais bonito de cabelo vermelho e cabelo azul. Agora tá com preto e vermelho. Ai, para, Miau. Eu gosto de ser assim agora, tá bom? Tá, tudo bem. Tu tem que aceitar o jeito que eu sou. Tá bom, alguma coisa, alguma coisa tá acontecendo. Aconteceu alguma coisa com ela que ela tá desse jeito. Tá melhor, meu amor, tá? Botou tudo pra fora? Sim. Tá, então dá um tempinho agora. Isso aqui é tudo de que eu botei pela cor, né? Tá, então agora é o seguinte, vai todo mundo sair da piscina que acabou a brincadeira. É, não dá mais, não tem nem clima, né? É, isso aí é muito... Eu acho que a Joaquina se arrependeu e tá tudo bem. E cada um pode ser do jeito que é e sem criticar um ao outro, né? Exato. Tá tudo certo. O Gael amanhã mesmo vai pra escola de natação. E vai ser um peixinho também. Então, Megas, já vão deixar muito like. Se inscreva no canal. E aguardamos você amanhã e no próximo vídeo. Mega Loucos, ativar! Mega Loucos.